Música 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 Meu ódio por automotores começou cedo Tempos que eu trezei no sonho da porta de meu portão Não confidei pro senhor e aqui se me java Jogo firme e fez a galera que é de caminho da minha hora Quero ver o motor O trigo enfermeira vem me ajudar Para andar em seu lugar Vou enfermeira, gente boa, vem me medicar Música 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 Música